Bota Dendê Eu quero ver caldeirão ferver, põe pimenta pra ver, já mandei botar Dendê Eu quero ver caldeirão ferver, põe pimenta pra ver, já mandei botar Dendê Bota Dendê, bota Dendê no meu caro, bota Dendê no meu vassapa Eu quero ver caldeira ferver, põe pimenta pra ver, já mandei botar Dendê Eu quero ver caldeira ferver, põe pimenta pra ver, já mandei botar Dendê Já mandei botar Dendê, pra dar gosto no tempero, já mandei botar Dendê pro sabor bailar no cheiro Bota senão eu não vou comer, eu não quero me aborrecer, já mandei botar Dendê Faça o favor de me obedecer, senão brigo com você, já mandei botar Dendê Sinto saudade da comida desse ar, que jamais deixou de usar Dendê pra dar bom paladar É na muqueca, é no bobó, é no xixim, bota um pouco mais pra mim Tempero sem Dendê não dá porquê, o tempero é gostoso, vem Dê É gostoso demais, pode crer, vem comigo sentir o prazer de provar do Dendê O tempero é gostoso, vem Dê, é gostoso demais, pode crer, vem comigo sentir o prazer de provar do Dendê Bota Dendê, bota Dendê no meu carro, vamos Dendê Bota Dendê no meu vatapá Eu quero ver qual que era eu fazer, com a impeneta pra ver, já mandei botar Dendê Eu quero ver qual que era eu fazer, com a impeneta pra ver, já mandei botar Dendê Já mandei botar Dendê, pra dar gosto no tempero, já mandei botar Dendê Já mandei botar Dendê, bota Dendê, bota Dendê Bota Dendê no meu carro, bota Dendê no meu vatapá Eu quero ver qual que era eu fazer, com a impeneta pra ver, já mandei botar Dendê Já mandei botar Dendê, já mandei botar Dendê, pra dar gosto no tempero, já mandei botar Dendê, pro sabor bailar no cheiro, bota senão eu não vou comer, eu não quero me aborrecer, já mandei botar Dendê Faça o favor de me aborrecer, se não brinco com você, já mandei botar Dendê Sinto saudade da comida desse ar, que jamais deixou de usar, Dendê pra dar bom paladar É na muqueca, é no bobó, é no xixim, bota um pouco mais pra mim, tempero sem Dendê não dá porquê, o tempero é gostoso, Dendê, é gostoso demais, pode crer, vem comigo sentir o prazer, de provar do Dendê O tempero é gostoso, Dendê, é gostoso demais, pode crer, vem comigo sentir o prazer, de provar do Dendê Bota Dendê, bota Dendê no meu carro, vamos Dendê Bota Dendê no meu vaca, pá, eu quero ver qual que era eu fazer, com a impeneta pra ver, já mandei botar Dendê Bota Dendê